Ah, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever dá aquele like, comentar e compartilhar caso queira ajudar o canal tem o Pix aí na tela ou também na descrição do vídeo ou se preferir o Valeu Demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão o qual você clica e tem várias opções para ajudar, tá gente? olha, qualquer valor ajuda no Pix, não valeu demais, tá? no Pix pode mandar 50 centavos, 1 real, 2 reais, 3 reais, 10 reais, 50, 100 o que você achar melhor, o que você decidir aí muito obrigado a todos que já estão ajudando demais, olha, de coração valeu aí, tá? e peço a vocês também que se inscrevam no meu canal secundário que é o Quebre Toda Cidade caso tenha algum BO, a gente vai ter esse canal secundário lá para socorrer, né, caso precise não vai acontecer nada, mas, né, YouTube a gente nunca sabe e peço a você, é de graça, cara, vai lá, clica lá, se inscreve lá, ajuda também lá valeu? vamos lá, é o seguinte, eu estou dando risada aqui, rapaz por causa da reportagem que eu vi aqui da irmã do Gabigol, né, Giovanna ela nem sabia que tinha irmã, para a verdade ser eu nem sabia, cara, mas achei muito engraçado disse que ela é considerada pé fria, né, pé frio pela torcida do Flamengo e ela anunciou nas redes sociais que ela não vai para o Mundial e a torcida ficou feliz mas que porra, velho, como é que pode um troço desse daí, né, cara? olha só, a reportagem é do lance ainda, né, ó tira como pé frio pelos torcedores irmã de Gabigol é barrada pela família de viajar no Mundial de Clube os caras, eu acho que o pai dela não quis, não vai não, que é melhor vai dar azar, que coisa de louco, né, cara ela é a irmã mais nova do Gabigol, né, influencer de Giovanna Barbosa publicou um vídeo com o comunicado aos torcedores do Flamengo que não irá ao Marrocos para acompanhar o rubro negro no Mundial de Clube o anúncio foi celebrado pelos torcedores nas redes sociais já que ela é tida como pé frio pelos torcedores cara de louco isso aqui, cara segundo Giovanna, a decisão de ficar no Rio partiu do pai dela, né pai do Gabigol alegando que a logística da viagem seria muito pesada para ela ô, desculpinha mar feita, viu, rapaz desculpinha sem vergonha, né e ela acreditou, eu acho que ela não acreditou, não é possível eu acho que ela se tocou, né, esse aqui é o rolo, né, cara então ela vai ficar, então vai melhorar a chance do Flamengo aí segundo o pessoal que é supersticioso, né que coisa louca, rapaz eu tenho cada coisa que acontece nesse mundo, é foda, né e mudando de assunto aí, né, daqui a pouco eu volto a falar do Mundial do Flamengo é o seguinte, cara é, eu vi um vídeo, né, eu, poxa, será que é verdade isso? e agora eu tô vendo a reportagem aqui no ge.globo.com, né que os torcedores do Palmeiras provocam o Flamengo, né, torcida do Flamengo com faixa em avião nas praias do Rio, né viste de novo, falei, meu Deus do céu ô, vou falar a verdade pra você, é muito empenho, né, velho é muito empenho, muito dinheiro, cara só pra provocar a torcida rival, velho que troço besta, cara, não precisa disso, né, cara a brincadeira foi organizada por torcedores palmeirenses ao longo da semana e viralizou nas redes sociais uma vaquinha foi realizada pra arrecadar 10 mil reais e contratar o serviço da empresa por que que não faz uma vaquinha, arrecada 10 mil reais e vai ajudar quem precisa, né puta, vamos falar a verdade, né, cara você faz 10 pau pra botar uma faixa cara, ou falta de consciência, viu, cara na boa, velho, eu sou torcedor palmeirense amo o meu time, eu gosto de uma zoeira às vezes sadia, mas, cara você gastar 10 mil reais fazer vaquinha pra botar uma faixa, cara meu, me desculpa, cara é muito idiotice, na boa não sei que tem palmeirense que vai me xingar aí, cara mas é muito idiotice, meu, pega os 10 mil reais e ajuda quem precisa tá cheio de gente precisando já que tem essa iniciativa se consegue arrecadar 10 mil numa vaquinha pra você fazer uma faixa dessa né, que vamos falar a verdade puta, que ridículo tudo bem, palmeiro campeão tamo feliz, tá mas, velho, pega 10 pau então vai fazer uma coisa boa, né uma ação boa vai ajudar quem precisa vai financiar alguma coisa sei lá, cara ah, pelo amor de Deus, cara me desculpa, tá assim, não consigo pensar nisso não mas vamos lá o Gustavo Gomes do Palmeiras, né, cara ele elegeu aí 4 atacantes mais chatos de marcar no Brasil né, e não tem muita surpresa, né o primeiro que eu pensei, cara que eu acho que incomoda muito ele é o Caleri e ele falou do Caleri do São Paulo o Gabigol e o Pedro top, né com certeza ele ia falar isso também mas aí me surpreendeu o que ele falou o Luciano do São Paulo, né, cara ó, o que ele fala entre aspas o Caleri é chato o Pedro também são caras muito fortes e perigosos, né tem força física o Gabigol também é chato porque ele sai muito da área então dá mais trabalho flutua bastante tem muitos jogadores habilidosos aqui e rápidos que são difíceis também acho mais difícil defender em times que estão sempre atacando no Paulista você tem que atacar e cede espaço e muitos jogadores com espaço são difíceis de marcar é aí ele falou que o Luciano do São Paulo também tem um estilo parecido com o Gabigol ele sai se movimenta muito abre espaço mas a gente tem que trabalhar para enfrentar ele eita meu Deus do céu então o Gustavo Gomes aí elegendo os seus jogadores aí que ele mais acha chato marcar no Brasil Galeri Gabigol Pedro e Luciano é São Paulo e Flamengo né o resto tá tudo tranquilo e o Flamengo então agora voltando ao Mundial conhece o seu adversário o adversário né o Al-Rilau que ganhou nos pênaltis aí do Idade Casablanca né num jogo que o Al-Rilau tava perdendo e aí no finalzinho conseguiu um pênalti lá e já quase nos acresce praticamente e conseguiu levar o jogo pra prorrogação e ganhou nos pênaltis teve um dos seus principais jogadores expulsos o que é bom pro Flamengo e aí vai o Flamengo agora nesta terça-feira né às 16h30 vai enfrentar o Al-Rilau e o Flamengo treinou nesta manhã com força máxima desde que chegou lá no no Marroco após as atividades na academia na sexta-feira as principais estrelas do Flamengo trabalharam no estádio Prince Moulay Prince Moulay é o Hassan na semana na manhã deste sábado a comissão técnica de Vitor Pereira teve praticamente todo o elenco à disposição é apenas o Bruno Henrique né o zagueiro Rodrigo Caio e o Meia Vitor Hugo fizeram trabalhos individuais o Flamengo vai treinar no mesmo local até segunda-feira quando viaja para Tanger e vai estrear no Mundial na próxima terça 16h não é 16h30 com o vencedor com o Al-Rilau né então o Flamengo aí já conhece seu adversário e aí o Michaelzinho já deu até entrevista falando que puta agora fodeu né eu achei muito engraçado o Michael rapaz não agora tem quatro caras ali para marcar que vai ser foda né mas vamos para cima ele vai dar o máximo que ele pode dar né cara então e se o Flamengo chegar a ganhar o Mundial de Clube né que é o grande objetivo pode ganhar a FIFA 25 milhões de reais né esse é o prêmio que o Flamengo vai ganhar né 5 milhões de dólares né ou 25,5 milhões de reais além do prêmio entregue pela FIFA o grande vencedor do Mundial a Comebol também prometeu ao Flamengo mais 5 milhões de dólares como premiação ao clube em caso de títulos para um de seus filiados e aí veio a crítica dos palmeirenses né quando o Palmeiras estava lá por dois anos seguidos a FIFA não a Comebol não falou prêmio nenhum e agora que está o Flamengo aí vai dar mais 5 milhões de dólares o que gerou aí nas redes sociais muita crítica dos palmeirenses realmente é meio foda mesmo né eu sou palmeirense eu fiquei meio assim também por que quando o Palmeiras estava lá não ofereceram nada né vai fazer o que o Flamengo é gigante né então eu acho que isso aí também pesa um pouco por mais que a gente seja palmeirense seja o Palmeiras um time gigante também é um time que tem ganhado muitos títulos né tem aparecido bastante na mídia a torcida do Flamengo é enorme né cara então os caras ainda olham com o Flamengo com um olhar diferente não adianta não adianta ele falar que não porque olha sim com o Flamengo com um olhar diferente é um time gigantesco uma torcida de mais 40 milhões de torcedores e está um elenco super valorizado então não tem como os caras não olharem diferente infelizmente é assim que acontece né vai mudar isso talvez mude no futuro né mas o Palmeiras vai ter que ganhar muitos títulos ainda para se equiparar ali em termos de de importância para a imprensa de importância essa que é a verdade o Palmeiras para mim é mais importante mais para a imprensa para os outros que não conhecem não jogam futebol de repente o Flamengo é né porque é a torcida maior e o Michael né confirmou aí é o que eu sempre venho falando aqui né ele deu essa entrevista hoje até espontânea falando que o Flamengo vai ser foda que tem quatro jogadores na frente ali que é duro de marcar e ele sabe muito bem disso né já jogou com essa galera toda que é o Arrasca Pedro Gabigol e Elton Ribeiro ele disse que sobre a vinda dele para o Brasil possível vinda dele para o Brasil a gente sabe aí que tem Palmeiras na jogada tem o Grêmio na jogada só que ele tem aquele palavra aquela palavra lá com o Marcos Braz né e ele disse que confirmou que a prioridade dele para voltar para o Brasil é realmente o Flamengo né é isso logo depois da vitória os caras perguntaram isso para ele então entre aspas ele perguntou o cara perguntou para ele é a prioridade dele é o Flamengo ele sim prioridade por conta do que o Marcos Braz fez por mim e a gratidão que eu tenho por ele é grande porém a gente não pode falar o Flamengo tem que trazer de volta não o futebol também tem outras variedades mas o futuro a Deus pertence tenho mais 4 meses ainda e logo logo vai dar certo para vocês saberem né então ele confirmando aí aquela conversa que a gente sempre fala aqui no canal que eu sempre estou falando que ele ficou muito gravado isso para mim quando ele saiu do Flamengo que ele tem aquele compromisso com o Marcos Braz antes de ele vir para qualquer time ele vai conversar com o Marcos Braz aí o Marcos Braz vai decidir se vai cobrir ofertas se vai trazer o Michael de volta para o Flamengo ou se vai liberar não pode ir que a gente hoje não precisa mas menos assim né então mas o Michael que tem essa pelo que ele falou ele tem essa prerrogativa né primeiro ele vê como é que está o Flamengo se o Flamengo não quiser ele vem para outro time tá e o Flamengo fez aquela proposta para o jogador do Santos lá o Ângelo né fez um projeto fez uma proposta com um projeto contrato de 5 anos e o Ângelo aceitou né caso seja concluída a compra porque o Santos está resistindo essa é a verdade o Flamengo chegou a oferecer 8 milhões de euros depois 10 milhões e o Santos não aceitou né e o Flamengo não esconde o interesse em reforçar o elenco para essa temporada inclusive é um pedido do Vitor Pereira o jogador Ângelo né somente de 18 anos é um dos aulas da diretoria do Flamengo que já enviou a proposta para tirar o Atlético do Santos já falei 8 e 10 milhões de euros o atacante aceitou o projeto do Rubro Negro e logo o contrato e de longo contrato com o Flamengo caso seja comprado 5 anos então ele aceitou o projeto ele quer jogar no Flamengo é óbvio né o Santos na situação que está a gente viu o jogo contra o Palmeiras que está complicado o negócio o moleque ia mais sair mesmo é óbvio né vai para um time gigante de super projetão projeção mundial e ele não é bobo né então a intenção da diretoria do Flamengo é assine um vínculo de 5 anos e o atacante já topou no projeto dessa forma decidiram abrir negociação na tentativa de fechar acordo pelo menino da Vila Belmiro aí tem sempre aquela brincadeira a base do Flamengo é a Vila Belmiro visto os jogadores Gabigol Bruno Henrique os caras também não brincam agora vai mais esse jogador que é um baita de um driblador disse que é o maior driblador de 2022 do futebol mundial parece que cada 5 dribles por não sei o que tem uma métrica lá diz que ele é muito muito bom né cara então assim a prioridade do Santos era vender ele para o exterior segundo a matéria aqui tá é no coluna do Fla.com só que a janela de transferência da Europa fechou dificultou as prestensões do Santos recusou a primeira oferta de 8 milhões de euros do Flamengo pelo atleta depois o Flamengo ofereceu mais 10 em outra reportagem que eu vi aqui né cara então né o Ângelo né será tratado como prioridade a tendência é que a negociação se arraste pois o Santos promete dificultar a vida do Mengão é óbvio né que o Santos tá precisando de grana essa que é a verdade a situação do Santos tá feia tá com sério risco de ser rebaixada no paulista e brasileiro então você imagina né então o Santos tá querendo segurar o máximo que der porque vai acabar vendendo né isso aqui é um pouco mais de grana pra tentar sanar um pouco das pontinhas deles ali e dar mais uma sobrevida pro time e o Flamengo tem interesse nesse moleque vamos aguardar então o desenrolar dos fatos ver se realmente vai rolar se realmente vai acontecer essa negociação do Ângelo para o Flamengo né do Santos para o Flamengo o que seria bom pro moleque e eu acho que pro Santos também né que já tá precisando de grana tem que dar um jeito beleza galera no mais tranquilo tamo junto muito obrigado pra quem acompanhou até aqui ó vai até mais e aí e aí Obrigado.